Olá, bem-vindos. Nós estamos iniciando o sétimo mês do governo Bolsonaro com problemas, aliás, só tivemos problemas até agora. Estamos com essa situação do Sérgio Moro, que não importa muito se é verdade, se não é verdade, se foi hacker, se não foi hacker. Na minha opinião, o que foi mais grave nessa questão do ministro Sérgio Moro é ele ter ido ao Senado e, quando confrontado com aquelas informações que o site Intercept apresentou, dele conversando com o Dalton Dallagnol, ele ter dito para os senadores que não se lembrava até ele, mas que mesmo que fosse verdade, não havia nada de mais ali, que isso era uma coisa normal no sistema judiciário brasileiro. Eu acho que isso é que foi o mais grave de tudo, porque se juiz ter lado e juiz interagir com uma das partes, no sentido até de sugerir testemunhas, é uma coisa normal no sistema brasileiro, estamos, sistema judicial brasileiro, estamos diante do maior escândalo do sistema judicial brasileiro. Foram convocadas manifestações para o dia 30, em favor de Sérgio Moro, presidente, essas coisas todas, foram fraquinhas, menores inclusive do que aquelas que foram convocadas para o dia 26 de maio, e esse ministro esperava uma multidão impressionante a defendê-lo, teve um sabor. E o jornalista Glenn Gleinwald, em uma das entrevistas que eu vi dele, na My News, ele afirma que ainda muita coisa virá, inclusive envolvendo autoridades nacionais, estrangeiras, enfim. A coisa não vai parar por aí. Podemos dizer que ele está cozinhando o ministro em fogo brando. Então vamos ver. Eu acho grave, eu acredito que não há clima para o ministro continuar como ministro, eu acho que foi muito grave isso que aconteceu, mesmo que não seja verdade, mas se ele acha que se fosse verdade não tem nenhum problema, então ele tem uma visão muito distorcida do que é a função de um juiz. Não é mesmo? Essa questão das manifestações também é interessante porque, tanto pelas pesquisas, quanto pela própria quantidade de pessoas nas manifestações convocadas, estão informando à extrema-direita brasileira a real dimensão dela. Realmente, quem é de extrema-direita do Brasil não vai passar de 30% da população. Provavelmente até bem menos de extrema-direita. Não estou me dizendo de direita, mas de extrema-direita deve ser menos de 15%, realmente. E a gente nota que com o passar do tempo, não só por essa questão do Laranjal, do PSL, que o ministro Marcelo Alvaro Antônio, do turismo, teve agora um de seus assessores, o Matheus von Rondon, preso, e ele é um elo de ligação entre as laranjas e o ministro, que também tem uma situação, acredito eu, insustentável. Eu acho que se o presidente não resolver essa questão do ministro do turismo rapidamente, o desgaste ainda será maior. Mas também o desencanto da população vem com a piora da situação econômica. Tivemos aí uma décima correção do PIB para esse ano e que já está para baixo de 1%, o que é o famoso PIBinho. Isso também deixa as pessoas muito aborrecidas, porque não vai haver emprego e não vai haver a melhoria da situação financeira das pessoas de um modo geral. Teve o caso também do sargento, que foi preso na Espanha com 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Não é o avião que o Bolsonaro estava usando, é um avião reserva, que fica à disposição do presidente para uma emergência, mas era o avião da FAB, destinado ao transporte do presidente e sua comitiva. E o sargento foi preso lá com 39 quilos de cocaína no avião. É um tráfico pesado. 39 quilos não é exatamente 3 quilos. Ninguém vai usar pessoalmente 39 quilos de cocaína. Isso sugere também que ele não está sozinho. Isso deve ter uma rede, já talvez até antiga. Esse sargento serviu ao presidente Michel Temer, ao presidente Dilma. Essa situação pode até ser a mais antiga. Esse tráfico vinha sendo feito através desse esquema, que me parece, eu não me lembro de nenhum caso, na história de um avião, de um chefe de Estado, utilizado, da força aérea de um país, utilizado para o transporte de chefe de Estado e sua comitiva, fosse pego com uma quantidade dessa de entorpecentes à borda. Vamos ver também os desdobramentos disso. E o acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso foi meio estranho. Esse acordo, não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim, não tive tempo de ver ainda os termos deste acordo para analisar. Como todo acordo deve ter, a gente cede de um lado, o outro cede do outro, e, em tese, um bom acordo, em que ambas as partes têm vantagens. Mas o que causa estranheza é que o fechamento desse acordo, que vinha sendo negociado há 20 anos, portanto, vários presidentes participaram desse, vários governos participaram desse processo, e não só brasileiros, governos brasileiros, mas da Argentina e do Uruguai. Vinha vindo essa conversa há 20 anos e fechou agora. E o que me causa estranheza é a comemoração do Bolsonaro e dos bolsonaristas desse acordo. Por quê? Esse acordo vem na contramão de tudo o que o governo Bolsonaro, os bolsonaristas e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vinha dizendo até então. Inclusive, eu me lembro do episódio em que o ministro Paulo Guedes, da Economia, logo no início do governo, disse que o Mercosul não era prioridade, chegou a ser bastante grosseiro com uma jornalista argentina. E isso vai de encontro a tudo o que o governo tem falado, em termos de ser contra o globalismo, a globalização, o acordo de blocos, enfim, não entendi muito bem por que os bolsonaristas estão comemorando. Talvez porque não há muito o que comemorar, então vamos comemorar isso, pelo menos. E ainda falta analisar os termos do acordo para a gente ver exatamente o que é que está aí, colocado em termos do que vamos ganhar e do que vamos dar. Agradeço a atenção e até a próxima.